Fala meus amigos e minhas amigas aqui do canal Michael Flar, acabou de acontecer, se isso for realmente verdade que o pilhado revelou na Jovem Pan Esportes, a torcida rubro-negra vai ficar muito furiosa. Então trago aqui últimas informações do técnico Jorge Jesus, se ele vai ou não para o Flamengo, se o Flamengo vai ou não esperar o fim do contrato dele lá na Turquia, muita coisa está acontecendo aí, pelo que tudo indica, o Flamengo vai ficar com o técnico interino até o fim do contrato do Jorge Jesus, mas o pilhado trouxe uma informação muito importante que eu vou compartilhar agora aqui com vocês. Antes disso, se inscreva no canal que você vai ajudar demais, peço humildemente que você se inscreva e também deixa o seu like, muita gente está esquecendo de deixar o like, então galera, peço humildemente que vocês deixem o like, que vocês vão ajudar muito o canal Michel Fla e ativa aí o sininho das notificações para vocês não perderem nada, nenhum vídeo postado aqui neste canal, beleza? Então vamos para essa sonora, assista aí até o final que eu já volto aqui com vocês. Deixar com o Flamengo? Não se sabe, não é certo. Agora, a informação que se tem hoje é a de que o Flamengo já aceita esperar pelo Jorge Jesus finalmente uma decisão inteligente dessa diretoria, porque o que adianta ter a pressa, trocar agora para chegar um cara que pode fazer um mau trabalho de novo e aí sim depois ele vai ser demitido, vai ganhar multa recisória e vai ter que ser o Jesus. Não tem, a gente sempre fala aqui, a paz ela só vai ser instaurada no Flamengo. Quando o Jorge Jesus vier, seja para ele ganhar tudo, como muitos acham, inclusive eu, seja para ele perder e pronto, aí sim, quem chegar a partir de agora vai ter paz. O Flamengo precisa fazer essa movimentação, essa é minha opinião. Vou perguntar a opinião das pessoas da mesa. Agora, o Flamengo está pagando uma fortuna, é o que eu falo. O Vamp hoje no elevador falou para mim, já viu o salário do Jorge Jesus lá? pagar 3 milhões de reais por mês. Só que aí é o que eu falo, é muito melhor você pagar 3 para o Jorge Jesus do que 2 para o Vitor Pereira, que é o que estava sendo pago. O Vitor Pereira ganhava 1,5 no Corinthians, saiu para o Flamengo, ganhando mais. Então, traz o Jorge Jesus, porque a torcida vai ficar em paz. A diretoria, como disse o Mauro César ontem, vai ter paz para trabalhar, porque o Rodolfo Landinha não engole o Jorge Jesus muito. Pela forma como ele saiu do Flamengo, ele tinha acabado de renovar, com a forma que ele pediu, salário altíssimo, e de repente ele sai. Mas aí era aquele momento de pandemia, era um momento que ele estava sozinho em casa, distante da família. Isso pode ter pesado. E outra, tem o mercado também. É isso que eu falo, o orgulho de dirigentes não pode ser maior do que o Flamengo. Não pode ser maior que o objetivo do Flamengo. que é jogar bem de novo, que é não fazer papelão como fez no começo dessa temporada, porque o Flamengo no começo dessa temporada é uma vergonha, sim. Foram vários vexames. Foi ao Ilau, foi independente Del Valle, foi 4x0 para o rival Fluminense. É um vexame perder o título para o Fluminense? Não. Mas perder de 4x0 do jeito que foi é uma vergonha. O Flamengo não jogou. Então, eu acho que o Jorge Jesus é o nome ideal. Pergunto para a mesa, a gente vai voltar agora para a Rádio Jovem Pan. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora falando sobre Jorge Jesus e Flamengo. Flamengo já procura Jorge Jesus. Jorge Jesus quer escutar o Flamengo, sim. Isso eu falei com uma pessoa bem próxima ao Jorge Jesus. Ó, ele quer escutar. Não é dizer que o Jorge Jesus não quer voltar para o Flamengo. Ele quer escutar. E o Flamengo, essa é a informação do dia, já estaria disposto a esperar o fim do contrato do Jorge Jesus. Que é quando? Dia 20 de maio. O Sampaoli não cai bem no Flamengo. Porque é o mesmo estilo do Vitor Pereira, do Paulo Souza. Pode ser melhor treinador. Mas é marrento. Vai bater de frente com os trelões. Vai querer impor o jeito dele. Vai ter multa recisória alta. Ou vocês acham que o Sampaoli, vendo o jeito que está o Flamengo, ele não vai botar uma multa de pelo menos 10 milhões de reais. Então, é um cara que tem todas as características dos outros que passaram e deram errado. E o Jorge Jesus, na minha opinião, muitos falam viúva. Pode ser. É um cara que fez história no Flamengo, Vamp. É, se ele voltar, e o Eric Faria já perguntou pra ele, você tem medo de voltar pro Flamengo e não conquistar nada e perder a idolatria? Ele falou, não, porque eu acho que eu volto e eu ganho ainda mais. Então, Chico, eu tô olhando aqui, tudo muito bonito, tudo muito perfeito. Lê isso aqui. Você falou que acaba quando o contrato dele? 20 de maio. E essa semifinal aí é o quê? Cadê? Qual? Aqui embaixo. Copa da Turquia. Copa da Turquia. 25 de maio. É isso? É. Não? É, 25 de maio. E tem mais um jogo pelo Cavalho do Turco, por causa dos acidentes lá, né? Do terremoto. Termina em junho. Mas tem um jogo em junho ainda. E aí, eu tava falando com você, tá, né, Maduro? Igual o Jorge Jesus, que não é bobo de nada. O cara lá, se o time quiser renovar com ele, vai usar até o Flamengo pra ganhar mais. Vai usar o Flamengo pra renovação de contrato lá. Eu acho bem difícil ele vir mesmo. Você acha que ele não vem? Eu acho que ele não vem. Eu acho que se o Flamengo esperar, ele vem. Pela informação que eu tenho, que eu conversei com um amigo do Jorge Jesus. Ele quer escutar o Flamengo. E aí eu discordo um pouco. Eu acho que o Jorge Jesus já chegou onde ele tinha que chegar na Europa. Não sei se ele acredita que no Fenerbahçe ele vai conseguir essa vitrine pra ir pra um grande europeu. E ele sabe que se ele vier pro Flamengo, repercute e muito. Se ele for vitorioso, como repercutiu, pô. É, o Jorge Jesus tava nas notícias lá dos jornais, como o Abel Ferreira tá, quase todo dia em Portugal. Eu acho que o Flamengo é uma baita vitrine pra mim nesse momento. E não acho o Fenerbahçe que não tá na liderança do Flamengo. E tu acha que as coisas que ele fala lá na Turquia não repercutem também em Portugal? O quê? Não tá ganhando nada. Não. Tudo que ele fizer, sai. Tudo que ele fizer, sai do Portugal. E eu acho o Flamengo muito maior que o Fenerbahçe. Mas muito maior que o Fenerbahçe. A informação é de que o Jorge Jesus, isso tá nas páginas aí de Flamengo, não é informação minha. Tô aqui vendo, inclusive, do Paparazzo Rubro Negro, que é um canal que também traz muitas notícias, dando crédito, que diz que o Jorge Jesus acaba de confirmar, isso ele deu a notícia há 48 minutos, contato de Marcos Braz, feito ontem à noite. Isso, até aí, vai pelo que o Mauro César deixou claro aqui. O Flamengo vai atrás do Jorge Jesus pra ter pelo menos o não dele. É isso. Tendo o não dele, pronto, a torcida não vai atacar a diretoria, vamos atrás de outro nome. Feito ontem à noite o contato. Mas o Jorge Jesus pediu ao dirigente que entenda que não quer deixar o Campeonato Turco agora. Jorge Jesus está disposto a vir para o Flamengo, mas se o Flamengo esperar até o fim do seu contrato com o Fenerbahçe, dia 20 de maio. E aí, logo acima, tem a informação. Apesar de confirmar contato com o Marcos Braz, Jorge Jesus deixou claro para amigos que não falou ainda de valores com o Flamengo e não pediu mundos e não pediu mundos e fundos. Mas o Flamengo garantiu que não poderia aguardar mais de uma semana pelo português. Bom, se não pode aguardar mais de uma semana, não vai ser o Jorge Jesus. Mais uma semana, a partir de agora, é isso? É, então o Marcos Braz é aquilo que eu falei, tá? O que eu vou prestar muita atenção, eu vou questionar sempre aqui, é se tem realmente vontade do Flamengo em ter o Jorge Jesus ou se eles só estão querendo jogar para a galera, que é o que eu acho que fizeram da última vez. Inclusive, falando com pessoas ligadas ao Jorge Jesus, é o que eu acho que aconteceu da última vez. E isso eu vou ficar prestando atenção, porque é muito fácil. O Mauro César mesmo disse ontem aqui que o Jorge Jesus pode estar usando a imprensa, mas dirigente também usa, e eu falei aqui para ele. Dirigente sabe usar jornalista, sabe usar canal de YouTube, eles passam a informação que eles querem, é dada a informação, e assim eles têm a verdade deles. Então, isso eu acho que o torcedor também tem que prestar atenção. O Flamengo quer mesmo o Jorge Jesus ou o Flamengo vai fingir querer o Jorge Jesus só para ter esse não e aí poder ir atrás? Lembrando que o Landim tem o Jesus engasgado pela forma como ele saiu do Flamengo. Então é bom ter esse cuidado também e a gente vai ficar de olho em tudo para trazer a informação certa. Eu tentei falar ontem com o filho do Jorge Jesus, que eu tenho contato, me ignorou, a gente é que fala. Mandei pelo menos umas três mensagens, ficou o grilinho lá, cri, cri, cri. Não fui respondido e vou seguir tentando, vou falar com amigos também para trazer a situação do outro lado. É o que eu vinha sempre pensando, rapaziada. Jorge Jesus teve várias oportunidades de voltar ao Flamengo, mas a diretoria sempre dizia que o cara fazia essas marmotas, fazia tudo isso para dificultar a sua ida ao Flamengo. Mas não sei não, essa diretoria pode manipular muitos ali, a imprensa, alguns da imprensa, alguns jornalistas, alguns youtubers que trabalham, que cobrem o Flamengo. Eu penso, sempre pensei desse jeito, gente. Sempre eu pensei desse jeito. Aí a diretoria, o que ela quer fazer? Que se Deus o livre, o Jorge Jesus, não vá para o Flamengo agora de imediato, eles vão querer colocar ali uma pilha, vão falar, Ah, tá vendo? Vocês estão vendo aí? O cara não quer ir para o Flamengo, porque se ele quisesse, ele já estaria vindo agora com o Marcos Braz. Então é isso que vão querer falar, vão querer jogar para a torcida, vão querer deixar a torcida rubro-negra contra o Jorge Jesus. E é isso que eles gostam de fazer, gente. A gente tem que ficar ligado, prestar muita atenção, como o Pilhado falou aí, para que isso não venha a acontecer. Mas aí, qual é o seu pensamento? Qual é a sua opinião? Comente aqui. Muita gente também está esquecendo de deixar o seu comentário. Comente que a tua opinião é muito importante. Se você tiver aí alguma dúvida sobre essa contratação, sobre essas notícias do Mengão, coloque aqui nos comentários, que eu vou fazer um vídeo sobre isso, beleza? Muito obrigado de coração e até a próxima. Saudações, rubro-negras! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho